Olá turminha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Nessa aula nós iremos falar mais um pouquinho sobre texto de opinião. Vocês estão lembrados o que é um texto de opinião? Vamos relembrar? Turminha, na página 37 do nosso livro de tática, nós fizemos uma atividade onde vocês precisavam colocar um texto de opinião sobre algum assunto que tinha especificado lá no livro. Esse assunto, na página 37, falou sobre as quadrilhas, sobre as festas juninas antigamente. Então turminha, só relembrando um pouquinho com vocês a respeito de texto de opinião, no texto de opinião nós colocamos o que nós sentimos, o que nós pensamos a respeito de um determinado assunto. Nós colocamos a nossa opinião e colocamos o nosso argumento, colocamos as nossas justificativas, o que a gente pensa a respeito daquele determinado assunto que foi pedido no texto. Então turminha, só para relembrar, é um texto que ele contém o início e o desenvolvimento e a conclusão daquele assunto que foi abordado, correto? Nas páginas 13 e 14 do nosso bloco Ficha de Atividade, nós iremos falar sobre texto de opinião novamente. Nós iremos escolher juntos, na aula ao vivo, um assunto que nós iremos definir. Então turminha, cada um de vocês poderá escolher um assunto e trazer para essa nossa aula ao vivo, onde iremos escolher o que iremos trabalhar nesse conteúdo da página 13 e 14. Iremos escolher juntos na nossa aula. Depois que nós escolhermos esse assunto, nós iremos responder as questões das páginas 13 e 14. Tranquilo turminha? Então após escolher esse assunto, vamos abordar essas questões. Lembrando que essas questões que estão nas páginas do bloco, elas são questões de respostas pessoais. Após a turma entrar num consenso de que escolher, quando nós escolhermos juntos esse assunto, cada um irá pegar e responder a sua questão de acordo com o seu ponto de vista, a sua opinião. Então nós iremos acompanhar a aula para que possamos desenvolver essas atividades das páginas 13 e 14 do livro, do bloco Ficha de Atividades, beleza? Aguardo vocês!